Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a BlakeStore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Não dá pra fazer essa defesa. Tá marotado ali no Forest of Tiburts. Mais uma vez, os chilenos vão pensando numa rotação, num fake. E o VSM leva mais um. Fica ali pela areia. Tem ainda o Turtle pra ajudar na defesa do Bombe. Aí o Fara avança na janela, mas Hardzão tava de olho. Vai caindo a lista, um por um, da equipe da UNITS. E agora, AKZ e Tio, pra tentar trazer de volta a VSM. Um monstro de AK-47. Não troca, Guizão. 3x2 no placar. Ah, para isso. E vai ter avanço no meio, hein. VSM vai avançando ali pela B. Tá cravado com essa Alp e tem um Rocher muito próximo. Pode aparecer a qualquer momento na mira dele. PRT ali também, pelo L. Os jogadores da equipe da UNITS fizeram o domínio e pezinho na janela, Altibúrcio. Faz um abate, Hardzão eliminado. E agora o VSM vai recuando, mas a entrada vai ser pra B, hein. A equipe da UNITS vai sanduichar aqui o Vininha. Não tem pra onde correr. É jogador de tudo que é lado. Acerta um belo disparo. Vai sobrevivendo. VSM, meu Deus do céu, o que é pronta? É dois contra um. Olha o Vininha. Tá cravado. A WP vai fazendo uma bagunça danada. Consegue sobreviver. Vai ganhando tempo. Leva mais um. Uma máquina. VSM pressionado. Era oponente de tudo que é lado, Guizão. Mas não tem problema. VSM resolve na Alp. Joga demais, XRM. Que é isso que reflexa o UNITS fazendo a passagem. Atropelado pelo Vina. É ponto da Detona. 12x8 no placar. E acabou dando muito bem. Se você olhar pela kill feed ali em cima, o Hardzão pegando o Rocher, é justamente a passagem do jogador pelo meio. Então quando ele mostra a presença ali pelo meio, ele complica todo o retake que ia fazer no chileno. A passagem agora pra B. Pode acabar com o round aqui o Tibúrcio. Já encontrou dois jogadores. Ele pode realmente mudar o rumo aqui desse round se encontrar mais um, hein? Tem jogador no Forrest. Será que ele vai ver? O Fara fica de costas pra ele. Leva o primeiro. Leva o segundo. Sensacional! Ensina a Tiba. Marota muito. Domina o bombe. E agora é um 3 contra 3. Sabe que tinha um jogador próximo ali pela janela. Ele já pega informação, erra os disparos. Mas passa a calma pros seus companheiros. Dois chegando ali pelo L. 3 contra 3 agora. VSM aparece. Leva o tio. Fica na vantagem numérica. Tibúrcio mais uma vez. Olha o Tiba. Pra garantir o 4K. Pra se consagrar. Tibúrcio. É o Hardzão quem finaliza. Mas o Tiba joga muito. Capitão da Detona. Um round que pode mudar o rumo da partida, hein, Guizão? Se nós falávamos de AKZ que conseguiu rever... Estão gastando suas granadas aí pra tentar esse avanço. E o Vininha tá ali. Muito cora... Nossa senhora. Muito o quê? Eu ia falar corajoso. Corajoso ele foi. Oh! Corajoso, audacioso e preciso de mais VSM! Trocado dentro do bombe. O Hardzão vai fazendo a passagem pela Smoke. Tem jogador por trás. VSM encontra. Mais um. Que isso? Hardzão! Uma máquina Detona! Nesse momento, Detona Gaming ganhou. Lindo show. A gente ficou nervoso. Assistimos, acompanhamos, torcemos. As pessoas que estão aqui na sala do lado, estavam gritando, torcendo. Queria agradecer também a Intel pelo apoio aqui no campeonato. E vamos torcer pra que a gente tenha mais campeonatos como esse. Muito obrigado a você por ter assistido. E parabéns, Detona, pelo primeiro campeonato presencial que vocês ganharam aqui. Fechou. Junto ali pelo Cat, hein? Quatro players. Vamos ver a passagem. Nossa senhora, que pedrada que a Gabi encaixou. Nachinha, mais uma vez. Impressionante. Três kills ali pra ela. Muito bem posicionada. Agora tem um X1. Que balaça que ela encaixou ali na Thay. Caraca. Quatro Ks impressioníveis na Nachinha. Ah, o Leon quis entregar, velho. Areia do Nilba. Vamos esperar a guerra. Incrível a guerra. Gostei. Por que o da Rogue tá valorizando? Porque a Org era uma bosta e faliu. É o quê? Não falei nada, tá louco? Nunca nem vi, nunca nem vi. Deixa eu ver. No copyright songs. Você joga... Você joga... Print do cara chutando na LPL. Filha da puta, mano. Fudeu ouvir de geral. Vai ser ban aí, mano. Não tem ninguém no Bomb da A. Ninguém no Bomb da A. Não vai ter dinheiro a mais que na mão da Mandinha. E temos uma Zeus, hein? Oh, papai! A Zeus cantou. A Zeus cantou é a felicidade do momento, galera. A Zeus can... Salve, Gal. Tudo de bom? Você vai cobrir o campo que a Pain vai jogar? Tá ruim, tá ruim, tá ruim isso aí, mano. Valeu, irmão. Eu tô muito alto. Fica aí, Dan. 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 Comeu um. Peguei um. Tem mais um. Peguei mais um. Fui cima um. Boa, Gal. Mais em cima morreu. Mais um embaixo. Baixa, baixa. Baixa o último. Baixa o último. Boa. Boa. Pegou minha AWP na liga? Eu tenho bala, velho. Sério? Que porra é essa? Mano, eu tô sentindo. Mano, caralho, mano. Vai vim essa AWP aqui. Eu tô sentindo. Vai vim a AWP, velho. Vai vim a AWP, mano. Puta, mano. Aí, rapaziada, o bagulho vai vim. É agora, hein? É agora, hein, rapaziada. Vai! Vai, morra! Vai, caralho! Vai, vai! Vai, cuzão! Vai! Falei! Sabia, tio! Sem mão na... Glória a Deus! Peraí, cuzão. Meu Deus, eu nem fudendo, mano. O Japão é muito... Nem fudendo, mano. O Japão é muito... Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mano, nem fudendo, velho. Não, eu sabia que havia AWP, velho. Mano, bota a música do... Não, vou pôr, velho. Vou pôr, não. Vou pôr, velho. Casa um. Um casa. Você acha bastante. Pode mirar aí. Eu tô de ego, viado. Você quer me beitar? Você quer me beitar pra eu morrer, né? É, é, é. Você é um safado. Você quer que eu morra pra você matar. E não conseguiu matar. Não, na verdade, eu queria ficar embaixo, né? Peraí. O que é isso, mano? Opa! Hoje estou largando a carreira de ser a mulher do Google. Morreu pra galera, o Gal, briga. Estou começando carreira musical. Salve, mano. Opa, aí sim, velho. Vou dar uma palinha pra vocês, bro. Faz só o camisa da Fernade Closing. Eu sou que é um hater no shopping que falou bosta. Essa mensagem foi boa, velho. Só tirou no saco dele, irmão. Aqui, ó. Só tirou no saco, pai. Vocês iam nem dar HS, velho. Você dá no saco dele aqui, ó. Agora você dá no peito, fodeu. Você dá no peito aqui assim, ó. Aí você vai ter que dar dois, ó. Ó, você não pode dar tiro no peito. Ou você dá HS ou você mira no saco dele que já era. Já cai, já cai, já cai, ó. Tá ligado? Você vem dar no saco dele aqui assim, ó. Tira no saco, irmão. Tira nas bolas, nos guêvos. Aqui, ó. Tira nos guêvos. New meta. New meta, mano. Agora eu tô fumando maconha, mano. Não, 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 manito. Não. Os manitos que são maconhados. Gal, triste. Vai lá, aspas e gal, B2. Vou puxar duas pra você esconder e tentar dominar. Tá pulando, confio. Tá? Tá? Pode, pode, pode. Boa. Tá? Base agora. O meio, o meio é W base. Boa. Boa. Vou flechar aqui pro C.A. Eu vou banhar uma tabelada na segunda porta. Banguei. Boa. 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 Bécio de algo na CT. Acho que tirou a cara agora. Na verdade, tem um laranja, né? O laranja. Drop aí, por favor. Boa, bebê. Boa. Ele me chamou de bebê? Boa. 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 Meu nome é Rafael, na real, né? Pode chamar de bebê. Eu gosto. Puxar. Vou fazendo a bosta.